Composta de gente boa, que valoriza seu torrão, a que se trata a pessoa, como o nobre cidadão. Palco de hospitalidade, gigante na humanidade, essa cidade é pinhão. Sob a influência do algodão, impulsionando a economia. A fertilidade do chão, desbravadores trazia, por volta de 1700, período dos povoamentos, com Sergipe e sua capitania. Manuel Alves teria, por meio de Alvará, permissão da Sesmaria, para ele administrar. Uma légua de lonjura, por outros três de largura, nada além para explorar. Esse abençoado lugar, recheado de memória, sempre se fez enxergar, assim nos conta a história. Os franceses e pinhão, tem uma estreita relação, no cruzar da trajetória. Para conquistar a vitória, tem luta e lutadores, tratado e dedicatória, mas também seus dissabores. A perspectiva é do novo, a cara do nosso povo, coletivo de vencedores. O relembrar aos senhores, escritos do século passado, contam historiadores, que pinhão era povoado. Ao brito pertencente, mas com defesa persistente, logo foi emancipado. O primeiro prefeito votado, José Mídio da Costa Filho, executivo formado para botar pinhão no trilho. E mais cinco vereadores, representando os moradores, pinhão demonstrando seu brilho. Afastando o empecilho, com crendices, reza e fé. Solidariedade e partilho, seguindo a mãe de Nazaré. Povo cristão e ordeiro, e tem como padroeiro, o glorioso São José. Pinhãoense sabe o que quer, é direito e verdadeiro. Tanto o homem quanto a mulher, tem seu espírito festeiro. Unindo festa e oração, mantendo sua tradição com a missa do badeiro. No Nordeste Brasileiro, meio agreste, meio sertão. Ponto perfeito do tempero, cresce a cidade de pinhão. Gente pujante e brejeira, destaque especial para a feira, ponto de encontro do cidadão. Bons costumes do sertão, pinhão tem e é de normal. Gente de boa formação, tem trabalhador braçal. Um brinde à agricultura, milho aqui tem de fartura, brotando em nosso quintal. A criação animal, boi gordo e vaca leiteira. Na comunidade rural, capão e galinha de capoeira. O bom cavalo campeiro, aqui também tem carneiro e uma buchada de primeira. Um rio zoando na cabeceira, no ponto parabanhista. Bioma com catingueira, forma que encanta turista. A natureza que põe a mão, fez a escolha por pinhão e salvou na sua lista. Aqui tem músico, tem artista, empresário e empreendedor. Caminhoneiro e taxista, tem médico e professor, tem operário do direito, tem secretários e prefeito e também vereador. Mas o fato que incomodou e mexeu com o cidadão foi quando se desmembrou sua maior aglomeração. E Pedra Mola e virou cidade, era a maior comunidade pertencente a pinhão. Passada essa situação, pinhão tinha que continuar. Pedra Mola é com o irmão, mas fica do lado de lá. Cada um no seu espaço, mas se precisar de um abraço, passe para o lado de cá. Como dá para reparar, nosso povo é guerreiro. Acorda cedo para trabalhar, de janeiro a janeiro. Povo bom e acolhedor, honesto e trabalhador, povo forte e hospitaleiro. O Nordeste brasileiro é um recanto abençoado. Um oásis, um celeiro, do costume refinado. Aqui se respira cultura, baseado na literatura, pinhão também está contemplado. Aproveita o enunciado usando tinta e pincel. Um evento bem organizado, tendo como base o cordel. Faz essa arte crescer e o artista merecer seu importante troféu. Por isso, tira o chapéu para os idealizadores. Que Deus lhes guarde no céu. Obrigado aos senhores. Tudo muito bem preparado. Destaque ao cordel encantado, aos poetas e cantadores. Mais de seis mil moradores residem aqui nesse chão. Com seus fatos e fatores bem típicos cada sertão. Em nome de cada autoridade. Dando aula de civilidade. Salve, salve a cidade de Pinhão. Salve, 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 salve.